Caralho, véi Caralho, véi É, aqui tá um verdadeiro caos Caralho, véi Caralho, véi Caralho, véi Caralho, véi Caralho, véi Gente! Gente! Rapaz, essa tá de lascar, viu? Rapaz! Olha o Ivanzinho ali tentando abrir o bueiro lá, ó! Pois é! Não, eu tô falando a lateral! Pois é, mas esse do meio aí tá abrindo também... Aí passa uma pessoa aí, ó! Tá onde? A perna dela foi todinha ali no buraco e voltou! Esgramou, moço! Agora essa água tá descendo! Parece que sim! Cê é tudo! Ó aquele lugar! Ah! Ah, não acredita! Essa é outra eu vou gravar! Piorou! Desgraçou! Piorou! Ah, Maria! Piorou! 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 Rapaz! Tchau! 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 Ixi, vai voar agora aqui! Tô fazendo aqui! Descassou! Me ajuda aí! Sai, pega na sua cara! Ah não, não, não! O cara passar devagarzinho... O cara passar devagarzinho... O cara passar na carreira que o meu passado... Ele não precisava, né? Tantas ruas pra lá! Pode ir aqui e a esquerda! A esquerda? Essa... Essa vai entrar pra história, viu? Nossa! Eu também! Ainda bem! Ainda bem que tá parando, ó! Rapaz, virou um verdadeiro mar, viu, véi! Ainda bem que o meu passado está errado aí! Olha! Olha! E essa carro pequena, hein! Passou, comeu vazado mesmo aí! E alaca essas caras aqui! É mesmo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pau de bosta! É, moço! Entrou água de endemia e tudo, né moço! Entrou! Entrou mais água pra estar perto desse caminhão ali! É, desfilando de carrão! Tá tudo bem, né? É o tal do Rony! É o cunhado! Não, não! A água vai embora, que aí está fora do oelinho! Tiana? Toda a vida, a água vai embora! Eu que? O bueiro? É, tampouco não é um moleque nenhum para você, não quer para mim. Ah, então... Não tem muito lugar nenhum. É com o leite que era, dá para tocar o... A gente encontra ali, a gente encontra. É, eu estava lá no estado, eu vi a companhia, e o que? O que foi entrando, a enxofada de bala. Eu nunca tinha visto daquele jeito, não? Eu vim pela água, hein? Cuidado, Chico. Olha... É, eu não sei se é uma coisa feira, mas... É, eu não sei se é uma coisa feira, né? Ó, ó. A gente vai dar uma pellezinha, que a água, caso não sei se ela fica feira, né? Obrigado.